Você tem um minuto para Jesus? Faça comigo essa oração, eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Pai, traga vitória nessa hora, o teu amor, consola o Espírito Santo, prepara uma mesa na presença de todos os seus inimigos. Tem gente que foi setada pela inveja, tem gente que está carregando um peso, um fardo no seu ombro, meu Pai. São tantas lutas, desertos, problemas, está desafiador, ela não suporta mais tanta contrariedade e desavença. Traga o alívio para o seu coração, arranca do seu peito toda mágoa, toda tristeza, ressentimento, amargura. Senhor, promova essa reviravolta, realiza os seus maiores e melhores sonhos, Traga a providência, a provisão, prospera os seus caminhos e a sua vida de uma vez por todas. Uma reviravolta, um recomeço. Traga o sucesso, a conquista, a promoção, um tempo de abundância, de refrigério, de calmaria, de fluir na sua vida, meu Pai. Pai, instaura relacionamentos, casamentos, namoros, abençoa essa família farta e poderosamente, envia os teus anjos, envia o teu socorro, cura, liberta, sara, batiza com o Espírito Santo, abençoa, traga provisão, sustenta o alimento, o melhor dessa terra, o teu favor. Senhor, eu profetizo portas abertas, o cuidado de Deus, as bênçãos inigualáveis sobre a sua vida, família e casa. Se você crê e toma posse, escreve aqui um amém, me segue, clica nesse coração e compartilhe.